Op 23457 Deixa eu ver primeiro, hein, Anatub? Chegou atrasado, hein, Anatub? Nota 10, bonito, ó, lindona Fala, Sub-Zero, barriga de porco Hoje tem concurso de skin, tem sorteio de skin E aí, Matheus, beleza? Galera, ó, vocês querem pegar esse óculos aqui, ó? Quem quer pegar esse óculos aqui, ó? Quem quer pegar esse raibã? Quem quer pegar? Quem quer pegar? Galera, é o seguinte É só vocês virem aqui, ó Vai ter um evento Aqui, ó Eventos Clica aqui, abre esse evento Vai em Entrar com tudo Vou escolher um servidor pra vocês pegarem Vou entrar aqui que tem pouco Clica aqui E vem aqui nesse evento Vans World E aí, Alisson Gamer Segue bem-vindo aí, Lucas Entrou aqui, galerinha Vocês vão vir aqui, ó Vocês vão vir aqui na primeira lojinha, ó E pega gratuito E só vim pegar aqui, ó Obrigado pela inscrição do nosso amigo Garguaxinim Games Obrigado É, quem não veio ontem na live Boa sub-zero Perdeu a mochila, hein Quem não veio ontem E aí, Dino E aí, Fabiola Segue bem-vindo E aí, Arthur Boa Boa Ô, Yuri Tsunami Eu jogo mais no meio Porque tem mais gente, entendeu O YouTube tá notificando a galera agora E aí, Diogo Segue bem-vindo, Diogo Eu peguei mochila, mochila Galera que vai chegando Se inscreva no canal Tô ficando inscrito E aí, Marcelo Segue bem-vindo E aí, Gaxinama Seguro Do primeiro a chegar Paga, baby Ai Da hora esses aqui, hein Olha os combos, moleque Obrigado, galera Like, 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 like Oferecimento Caixa Banco do Brasil A caixa que refresca Até o pensamento Canal do God Segue bem-vindo Galerinha Daqui a pouco Um curso de skin, hein Desculpa o atraso Eu estava evitando a fadiga Beleza, Mari Vamos lá, galerinha Bater 125 likes, galerinha Casal do século Deidara e Goan Judara e Chussore Quick, joga o sorvete Quick sorvete pra você Obrigado, Matheus Obrigado Eu só queria like Dois likezinhos pra 125, galera Já já vencei duas vezes Eu não estou jogando É sério Mostrar como é jogar sério Vou mostrar como é jogar sério Agora Ninguém vai ganhar de mim Nem vai usar esse poderzinho, hein Ah, vocês usam a mola Assim é fácil ganhar Carinha que mora logo ali Vocês usam a mola Assim é fácil ganhar de mim Galerinha, falta dois likezinhos Pra 125 Vamos dar aquela moralzinha lá Vamos bater 125 likezinho Galera que vai chegar Seguem bem-vindos E bem-vindos, galera Nossa, vou morrer Vou morrer Vou morrer E Cleonice, tudo bem? É só se inscrever no canal E deixar aquele like Para participar do sorteio Mano, vou sair Estou saindo muito ruim Está saindo mais do que peido de velho E aí Se inscreva no canal Galera que vai chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação de todos Ei, Tique Cadê a Madalena? Eu tô muito louca Mas louca você sempre foi, querido O pessoal tá reconhecendo agora Nunca ouvi falar, não Eu não vou entrar no seu jogo, Pedro Esse jogo cabe uma pessoa no mar No mínimo Sou mesmo, sou muito louca Quem deu vontade de tomar leite agora É, esse é de verdade É, mentira Depois eu vejo Depois eu vejo esse jogo do trem Se é legal mesmo Aí sim, Arthur Querendo o jogo? Vaza, rapaz Vaza, vaza, vaza Putz, vaza Vou até pegar o bagulho ali Que o bagulho tá louco Vazando Tá quebrando tudo Os caras tudo inline Eu tô é vazando, parça É furacão Ô, fora Cheio de vulcão E Marlon Neves, tudo bem? Meninos bons Vão pro céu Meninas mal Vão pro inferno Gabeloidinho Pra minha vida Meu Deus Galera que vai chegando Se inscrevam no canal Galerinha que não é inscrito Pode deixar o like Like com certeza Pode deixar o like com certeza Parabéns, Cleonice Sobrevivi Like, like, like Acho que você é um agente sorteio Tem que se inscrever no canal Tem que deixar o like E pronto Galera, e antes de fazer o teste Só vou tirar a água do joelho Rapidinho já vem Vou mijar rapidinho Um minuto Vai flotando aí Quem tá com Quem tá com Quem tá confiante Que vai ganhar Coloca três Coloca três Coloca três Coloca três Fora galera Coloca três 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Voltei galera, voltei, voltei, voltei Voltei, voltei, voltei Galerinha, pra participar do sorteio é muito simples Tem que ser inscrito no canal Tem que deixar do like Caramba, eu nem vi o Deidara aparecendo Deidara pulou nas minhas costas e já me matou Galera que vai chegando, tá certo Não pode perder as esperanças, com certeza Bora galerinha, bora jogar, bora todo mundo jogar Vou pegar o de 40 mil Fala Bili 2 Faço doação de Robux Através de sorteio E aí Simone, tudo bem? Simone Guedes Tudo bem querida? Galerinha, quem vai participar dos outros sorteios Coloca um aí, galera Quem vai participar do sorteio Coloca um aí, galerinha Sorteio e daqui a pouco mais um, hein Daqui a pouquinho mais um sorteio Já verifiquei o seu símbolo no YouTube Ainda não tá disponível Já foi, já, Davi Já acabou, já Ah, eu nunca vou ganhar César, você já ganhou Robux aqui Larga a mão de você chorão, vai Você jogou Você ganhou com a conta do Brasil Play Pelo amor de Deus Moleque chorão do cacaio E aí Walker Segue bem-vindo Quem ganhou foi o Eric e o Luan Rapaz, você vive com a mãe E aí Sede? Tudo bem com você, Sede? E Simone? Fala Bili Gosto muito das suas lives Obrigado, Sede Eu nunca ganho Eu nunca ganho Tem que pensar positivo, galera Quem pensa negativo Não ganha Galera, bora todo mundo jogar aí, galerinha Bora jogar Bora jogar, se divertir Bora que bora, galera Pois é Pois é, fica falando Todo mundo pensa negativo Galerinha, falta aí, ó Sete likezinho pra 170 Sete likezinho pra 170 E aí Sede likezinho pra gente É, não dizia Se você não passar em banho Eu não acredito Ó, Eric Não quero esse comentário No fim da live, hein Lá nos comentários Lá embaixo Fala aí Vou pegar essa espada agora Falta 20 mil pra mim pegar essa espada Deidara E aí Pietro Siga bem-vindo, Pietro Vem matar o Deidara aqui Vem Fala, gente Vem Pietro Vem, Pietro Vem, Pietro Salve, Carminha Tudo bem, querida Galerinha, falta aí, ó Sete likezinhos pra 300 Ô, Cacai Cancela aqui Quero o que isso aqui Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação de todos Vai tomar no meio do nariz, velho Na moral Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação de todos Tô desanimado não Tô desanimado não Tô jogando aqui pra ganhar Vai lá, Deidara Vem, vem Mata o Deidara Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Voltou, Mimi Seguem bem-vindos Mimi de volta E aí, Daniel Bora, Survivor 2 Depois a gente vai jogar vários jogos, galerinha E aí, Daniel galera que vai chegando seguem bem-vindos galera e bem-vindas, muito obrigado pela participação de todos galera que vai chegando seguem bem-vindos e falta 5 likezinhos pra 200, pra 170 morri fala aí Deidara, live acabou que acabou o que rapaz, a live apenas começou aperte start atras 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 Galera que vai chegar, siga bem-vindo Mas o Pedro tá ajudando o Quique aí, foda Fica bravo não Quique, você corre O cara que já pede moderador Já é descartado Já não pede Moderador não se pede, se conquista Você compartilhou a live hoje, César? Ah, a fiota sempre tá com um probleminha A fiota sempre tá doente Menina de não tem nem 10 anos de idade direito E já tá sofrendo Quando tiver minha idade, então vai tá ver, é morto Já tá sofrendo de amor Tá sofrendo de... Pelo amor de Deus, fiota Você é criança ainda Tem 11 anos Para de chorar, meu Deus do céu Bora se divertir Bora, liga o botão do dane-se aí Já era Meu Deus do céu Bora que bora, cacaio Nossa Senhora Reclama mais do que minha avó Com 90 Minha avó tinha 80 anos A bicha reclamava Fiota com 11 tá dando conta Pelo amor de Deus, velho Reclama mais Fiota quando tiver 80 anos Eu tenho dó É do marido dela, viu? Menino que reclama da vida Reclama de tudo Ai que não sei o que lá Ai eu tô com vontade de cagar Ai eu não sei o que Ai eu tô doente Ai eu comi uma pizza E não me encheu Ai eu não sei o que lá Pelo amor de Deus, fiota Aí eu sei sobre o Roblox Sobre o Brawl Stars depois Pra quem não criou o Facebook ainda Principalmente a Fia aí Que não criou o Facebook Aí sim, fiota Creu, creu, creu Cara, olha que bosta, velho Pra poder passar Aí sim, fiota Creu, 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 creu E aí, Diego Segue bem-vindo Galera, amanhã Nessa live aqui Vai ter mais sorteios Amanhã vai ter mais sorteios Aguarde-me Vai esse corredor Que isso, não liga não Meu querido Tudo no tempo de Deus Ai Quero futebol Não, não faz Agora só amanhã Quer participar só amanhã, galerinha Ah, caiu na minha net Lembrando que sábado É indicando no meu parkour Valendo Robux Vamos treinando aí, galerinha Vamos treinando aí Se o Deidara não consegue jogar Meu parkour direito Ele não vai sair do começo Galera que vai chegando Sejam bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação De todos Ah, mano Eu não consigo passar Mano, muito obrigado Ó, amanhã Vai ter mais, tá bom? Amanhã vai ter mais Eliane Deixa like aqui, ó Deixa like nessa live aqui, ó Vai lá, Nicolas Fala isso nessa live Deixa like aqui, ó Trava muito? Agora eu tô aqui Que vai ser Olha isso, mano Como eu vou passar aqui, velho? Pode ir, mano Ah, mano É muito difícil É muito difícil, velho Esse corredor fiel, mano Tem que colocar uma coisa Mais suave na nave Bagulho ruim Galerinha, amanhã nessa live, ó Vai ter mais sorteio, tá bom? E muita diversão, galerinha Então faz o favorzinho pro pai aí, ó Deixa um like lá, galerinha Deixa um like lá pra participar dos sorteios Vem jogar comigo Tá, galerinha? Vem jogar comigo, galerinha Vem fazer a parte da alegria nossa aí Tá bom, galerinha? Ó, tô flodando aí aqui do Roblox Obrigado a todos, galera Pela participação Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Tenham uma boa noite pra vocês Um bom descanso E até a próxima, galera Obrigado Obrigado mesmo, galera De coração pela participação de todos Tá bom? Um beijo Um abraço a todos E até a próxima Tchau Desculpa as brincadeiras aí, galerinha Ô, Venozinho Vai deixar like na live agendada E até a próxima, galera Obrigado Fiquem com Deus Amo vocês